Olá pessoal, bom dia! Pessoal, sou o Gineci do canal Gineci Titã, que iniciou mais um vídeo de pesquisa de preços aqui na Feira do Gado da Tabela Pernambuco, certo? Hoje é 18 de outubro de 2023. Veja com a Feira hoje, beleza? Peço a vocês que curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal e vamos lá, pessoal. Olha aí, com esse aparelho. E aí, lembra-se? Vem aí, pessoal! Boa, né, pessoal? Quanto, Leandro? Eu pedi 5, quanto, Leandro? A pedida é 5, pessoal, aqui, viu? É isso aí, curta o compartilho, pessoal. É o choro, né? E tem o chorinho ainda, viu, pessoal? E tem o chorinho, vamos lá! 5,900, pessoal, 9 litros aqui, olha! 5,900, as outras também são duas! 4,500, 4,500, 4,000 aí, pessoal, todas paridas, certo? 5,6 litros, paridas, viu? A média de 5,6 litros aí. Olha aí, olha! Beleza, pessoal? E vamos lá, pessoal! Olha! Pessoal, curta, compartilhe! E vamos lá, pessoal! Olha, pessoal, aqui é parte das vacas, viu, pessoal! 6,500, pessoal, olha! 12 litros aí, viu? Olha! Essa vaca aqui, pessoal! Beleza? Boa, né? Boa, né? 6,500, aí 12 litros aí, pessoal! 12 litros, pessoal, vê aí, olha! Beleza? Olha, pessoal, lá as vacas aqui, olha! Certo, pessoal? As vacas aqui de neguinho, viu, ué! Olha! 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 Essas daqui, pessoal! É do vendedor neguinho, viu? Olha! 6.200 12, 7 e 5 Olha aí Olha aí, pessoal Ô, neguinho, vem com contato Por favor É isso aí, pessoal Vamos lá Pessoal, vem aí, essa vaca aqui, pessoal, tá vendida, viu, é Essa daqui tá vendida, viu, pessoal Boa, né, pessoal Ela dá quantos litros, né Pessoal, ela deu 10 litros, viu, pessoal, vem aí Beleza, pessoal Vamos lá Vamos lá, pessoal, olha Tem mais gada aí pra mostrar pra vocês Vê essas parelhas aí Olha Olha Aquela ali é capaz, pessoal, vê aí No caso, é essas duas parelhas, né É, essas duas parelhas aqui Certo Vê aí, pessoal, olha Beleza, pessoal E os valores, senhor A boiada capada é 9.800 9.800, senhor Nossa, que são garotinhas de carro e de arada Olha, pessoal, essa daqui que é 9.800, viu, pessoal Certo E aí, pessoal, curta, compartilha, inscreva-se no canal, certo E vamos lá, pessoal Vamos lá, pessoal Vamos em busca aqui do conteúdo Olha aí como é que tá hoje Olha Vamos lá Vamos lá, vamos atrás do conteúdo Olha, pessoal 2.600, pessoal 2.600 aí, ó Vê aí, pessoal Certo Certo, pessoal Certo, pessoal Certo, pessoal Certo, pessoal Curta e compartilhe, beleza Vamos seguindo Opa Pessoal, vê aí, olha Seu nome Olha Boa, né, pessoal Boa Olha só Aí sim, pessoal E o valor? 3.900, né 3.900, né Barato Isso aí, pessoal 3.900, aí, viu Certo, pessoal E vamos lá Olha, pessoal Esse aqui, pessoal Esse é o Vicente, viu Geralmente é o Vânio Que passa os valores aí Tá negociando ali Com o senhor Certo Vamos ver se ele Tá desocupado ali Pra ele passar os valores Olha Olha, pessoal É aparelho, Vânio Só sozinho É aparelho Mas tô vendo ele Desempariado Pessoal, ele vem Desempariado, viu É aparelho Certo Olha só Certo Bom, né, pessoal Quanto, né 2.100 2.100, pessoal Isso aí Ué, vamos lá Olhar os outros 4.000, eu ajuntei, né 3.800, lá de dentro 3.800, lá de lá 3.800, lá de lá Lá de dentro, viu Bem mansinho Tá chegando Pessoal, a mão É assim, ó Olha Tá muito velho Gato todo manso Tem pouca Tem manso Bem mansinho, pessoal Olha Será que é boa, pessoal? Vê aí Vai Vê aí, pessoal Júlio currar o que ele falou Beleza, pessoal? Olha Pessoal, o vendedor Vânio De Afogajar em Gazeira Pernambuco, viu Que acabou de passar Os valores aí Dos animais Certo É isso aí Isso aí, ó O aparelho agora, pessoal Agora é o aparelho Olha Pessoal Vânio, deixa o contato, por favor É isso aí, pessoal Curta, compartilha E se inscreve no canal E vamos lá, pessoal Olha, pessoal 5.300 ali, viu, pessoal Ô, Jesus Já a vaquinha aqui 4.200, viu, pessoal A vaquinha 5.200 a parelho 4.200 a vaquinha Viu, pessoal Olha aí O vendedor Jesus De Carnaíba Pernambuco, beleza? É isso aí, pessoal Curta, compartilha Inscreva-se no canal Deixa o joinha Certo? E vamos lá Olha aí, pessoal Será que é manso? Pessoal, vem aí Vai E esse 52.800 Para você Vamos lá 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 O seu local E esse 52.800 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai Aquele combate, pessoal Pessoal Aê Aê A pareia boa, pessoal Vê aí, ó É Pessoal, esses aí Eu vou deixar aí Pra vocês registrados Certo? Não sei de quem é Mas eu vou deixar Pra vocês Beleza? Juntamente com esses aqui Viu, pessoal Olha Vai Certo? Isso aqui também Eu não sei o valor, pessoal Mas eu vou deixar aí Registrado pra vocês Certo? Olha aí E vamos lá Olha o gato chegando aí, ó Eita Vamos lá Olha, pessoal Olha Pessoal Esse aparelho aqui, pessoal É 3.100 Viu? 3.100 Esse aparelho Essa daqui é 4 contas, pessoal Viu? 4 contas 4.000 Viu, pessoal? 1.400 1.400 1.400 A vaca aqui, viu, pessoal? 1.400 Essa vaca Viu, pessoal? Olha lá Eita Aí é ligeiro, viu? É isso aí, pessoal Curta e compartilhe, beleza? Simbora Bem, pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Sou o Gnessy do canal Gnessy Titânico Se despedindo vocês Beleza? Olha aí Forte abraço, pessoal Até mais E fui Tchau